É tempo de amar e conceder perdão É tempo de reinar a paz no coração É tempo de agradecer ao Criador Por nos dar o Salvador É Natal, Jesus Cristo nasceu É Natal, a luz de sua missão É Natal, alegria geral Vamos celebrar o Natal Filhos da extrema anuncia o Natal A festa, a festa, a alegria geral Fico e o pobre podem celebrar Diferença entre eles não há